Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um episódio de Infamous Second Son Vamos tentar iluminar aqui toda esta área aqui que vocês podem ver aqui deste bairro Vamos começar já aqui por estas duas câmaras e apanhar este fragmento Ora Opa Ganhando style Opa ganhando style Ora estou mesmo em cima de uma câmera Por isso Algo luz para aqui Está uma câmera Está aqui uma câmera Estava aqui uma câmera Com licença Está aqui outra Oh estava aqui outra Com licença E está aqui mais um fragmento Algo por aqui Que eu não o vejo Está mesmo alguros por aqui Está bem escondido Vamos criar a subida lá de cima Para vermos melhor cá de cima Olha lá de cima Olha a loja aqui Olha a loja aqui Ora 52 fragmentos Vamos ver a próxima O nosso próximo objetivo vai ser aqui Aqui é meio Aqui é meio Ora muito bem Delsin Dás de baixo Dás de baixo Podemos contar contigo Delsin Mas arranca a choneca como se não houvesse amanhã Delsin O meu Miúdo! Olha que caraças! Querias-me a nada? Um gajo está-me a fazer o scan! Jura! Achas que eu não sabia... Que era... Sobredotado! Wow! Olha para aquilo! Jesus! Fónix! Estava difícil! Vamos puxar aqui o fumo! Então pessoal! Este foi! Este... Ovo o caminho do outro! E este é esse! PUM! Drenar aqui o fumo! PIMBA! Feito de embosta! Como a gente gosta! Feito de embosta! Como a gente gosta! Feito de embosta! Bem! Limpa aqui o sarampo e chaste todos! Aqui o mofo vai fugir para o outro lado! Mas vou deixar ele fugir! Neste momento estou mais a importar com outras coisas! Ora! Temos então aqui! Oi! Dai! Dai! Ah então! Ai miúdo! Miúdo! Só tu! Antes de mais eu quero apanhar aquela cena! Paz favor! Mesa 5! Ora! Estamos em cima do gajo! O gajo deve estar cá em cima! Estou no meu ver! Aqui no wash deve estar mesmo cá em cima! Espera-me isso! Of! Então não está! É da prazer! O polícia está ali! Atrás da árvore! Pumba! Está a polícia para ninguém que o seu vai dar mal! Vamos usar aqui então! A Cámara! Ligar a Cámara! Cá está! Cámara de Vigilância! Ora! Está! Do meu lado direito! Em principio! Do meu lado direito! Espera aí! Do meu lado direito! Isto tem que ver outra vez! Não! Estou fora da área da Cámara! Ora! Aquilo não sou eu! Isto olha! Então a Cámara deve estar para ali! Vamos buscar aqui! Vamos cá ver! Mais ou menos! Qual a altura! Veja! Uhum! É pouco por cima deste terraço! Oh! Cando na caga! Ah! Não faço outra! Que lindo! Eu estava no caminho correto! Claro! Mas... Já está disponível a missão do bairro! Confront do bairro! Mas eu não vou fazê-lo ainda! Pessoal! Não sei se consegui separar aqui o banco! Ui! Guita! Vai! Deixe-me subir aqui! Então! Isso! Mais um fragmento! Vamos agora para ali! Jesus! Estão dois! Assim que eu gosto! Assim que eu gosto! Olha! Está-lhe aqui tão bom! Um fragmento! Dois fragmentos! E agora vamos procurar... Aqui o agente infiltrado! Cá está! Ora! É um gajo de casaco azul! Ó azul escuro! E... Capuz... Castanho! E tem gostado de uma parede... Cinzenta! Deve estar para aqui! Aqui! Onde é que o gajo estará? Aqui não está! Onde é que o gajo estará? Ah! Está aqui! Haha! Quebrão! Fugiu-me! Já o perdi de vista! Está ali! Já te vi! Feito o agente! Ora! Não gosto disto! Com licença! Preciso aqui de um espaço! Faz favor! Vamos subir cá acima! Uhuuu! Ora! Vou só apanhar mais este fragmento! Fragmento! Que dava-me a ideia! Exatamente! Aqui já ouvi! Ok! Está capturado o fragmento! Nice! Ora! Agora eu fechei o registro de áudio! Oi! Estamos certos! Ok! Espera! É para este lado direito! É para o lado direito! Aqui temos corretos! É por aqui! Aqui! Ora! Estamos próximos já! 40 metros! Oh! Espera! Não! Não! Estão longe! Vamos! Caminho correto! Aqui! Já não é! Também não! Tem que ser para aqui! Pois está claro! É lá para cima! Atão man! Oh! Oh! Atão! Jesus! Soblamas! É isso! Que a gente tem mais que fazer! Ah! Delsinbrow! Esse! Lindemine! E agora? Delsinmanel! Estamos cá em cima! Estamos 5! 11! 10! 11! 9! 8! 7! 6! 5! Estão lá! Está aqui! Está apanhado! Ora! Vamos só fazer aqui! Isto! E depois vamos para aqui! Vamos fazer então o controlo do bairro Ok Aí vai ele Agora bem Já vi uns caramelos Ora então os meninos Ou 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 não vou ficar aqui Não vou ficar aqui não senhora Nice Deixa os vir Deixa os paisar Que eu já te conto uma história É mesmo assim olha E vai ele E vai o Delsin Na loucura Não se se tem alguém ou não Espero que sim Olha Pelo menos Já não tenho ninguém aqui à vista Olha Olha está aqui gente de cima deste prédio Vamos tripar para cima Ou Estão Parecia-me que estava a me atingir Pode ter sido impressão Mas não foi Mas não foi olha Isto aí é Este está limpo Faltam estes dois Olha este já fugiu Imba Prova superada Prova superada O que é perigo O que é que foi O que é que é que é que é que Ele deve estar em cima? Que Symane-o oi 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 aí está ele empacável eu é o próximo está-se mesmo a ver que está bem longe agora deve estar alguns em cima deste arranha céus vou aqui trepando janela a janela tipo spiderman bora bora arranca Jesus esse é tão comprido ah pensei ah está aqui nice bairro livre vou só destruir aqui isto que é loucura uhuuu olha a vófia toma 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 eu sou moina bumba onde está o outro moina está a fugir algo hoje para aqui olha bumba foi pronto temos o bairro livre vamos ficar por aqui temos aqui esta área toda livre vamos só terminar aqui em cima do local correto ora sobe aqui sim senhora faz um equilibriozinho bacano aí maneira aí está estou quase quase lá quase quase lá coincidência oi bem estou meio perdido estamos próximos olha é para aqui lá está cá está o resto da história vamos ficar por aqui pessoal espero que tenham curtido o episódio de hoje deixem o vosso like e favorito aqui no youtube não se esqueçam também de subscrever o canal basta ir a youtube barra cccobi procurem-me também no facebook e no twitter basta procurar cccobi deixe os vossos comentários sugestões o que vocês quiserem dizer-me a mim no youtube que eu terei todo o prazer em responder para a semana teremos mais infame em second sun mais um belo episódio até para a semana aqui cccobi tchau